Comece esse vídeo fazendo uma pergunta a você. Como você tem lidado com as perdas em sua vida? E é claro que falar de perdas não é algo legal. Com certeza você agora fica pensando comigo, poxa, como eu tenho lidado com as perdas na minha vida? O que você quer dizer com isso? Mas eu quero te mostrar na Bíblia uma história muito conhecida de Moisés libertando o povo do Egito. E com certeza pode te fazer ver as perdas de uma maneira diferente. É claro que ninguém gosta de perder, seja algo, alguém ou alguma coisa, mas vamos ver por um outro panorama. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel das mãos de Faraó. E todo mundo sabe que o começo foi muito difícil. Moisés não conseguia convencer. Uma hora Faraó falava que ia liberar, mas não liberava. Até aconteceram as dez pragas do Egito. E aquele povo conseguiu sair, finalmente, das mãos de Faraó. O povo de Israel teve algumas perdas significativas com essa libertação ali das mãos de Faraó. Primeiro, eles perderam as suas casas. Por mais que eles fossem escravos, eles tinham uma moradia, eles tinham um lugar para dormir. Depois, liderados por Moisés, naquele caminho de volta, eles se depararam com o mar. E ali, eles perderam a esperança que eles tinham. Só que Deus abriu aquele mar. E diferentemente dessas duas outras perdas, sabe o que eles perderam agora? Eles perderam o medo. Algumas perdas em nossas vidas, cara, elas podem ser libertadoras.